Paz em nós, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo de Tarso Abraçando a renovação espiritual para a conquista da luz, quase sempre somos contraditados pelas forças da sombra, qual se tivéssemos o coração exposto a todas as críticas destrutivas. Cultivas bondade e afirmam-te idiota, mostras paciência e imaginam-te poutram, esqueces golpes sofridos e chamam-te covarde, praticas a humildade e apontam-te por tolo, falas a verdade e supõem-te obsesso, exerces brandura e julgam-te preguiçoso, auxilias fraternalmente e envenenam-te o gesto. Confias e dizem-te fanático, cumpres obrigações e há quem zombe de ti. Entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos, segue para diante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência, vida, na convicção de que felicidade verdadeira significa, em tudo, paz em nós. No bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo de Tarso Nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomo-nos a lutar contra nós próprios, acestando baterias de vigilância, em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate, chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate, liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele, que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco, estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas, desde o instante em que Ananias o recolheu enseguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus, ouvidando males e achates, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Amém. 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 Amém.